Fala meu povo galerista! Ó, eu gravei um jogo aqui, igual pra vocês verem que eu tô começando agora, hein? Eu gravei um jogo aqui, mas eu vou pôr ele depois. Eu ia fazer três, eu ia fazer quatro, porque eu tava olhando a biblioteca lá na Play Store, aí eu lembrei desse jogo aqui, só que eu desliguei tudo aqui. Eu desliguei, eu pus um negócio no avião, desliguei o Wi-Fi e pus só o coisa pra coisar. Ah, mas é mesmo assim, o que que tá acontecendo? Eu não quero nada, gente, eu só quero jogar só, filho, eu só quero mostrar pra esse povo como é que joga. Ó, isso daqui, depois vocês deixam nos comentários se vocês já jogaram. Vai rodando um negócio, eu não sei se é uma fruta, um pedaço de pau, e você tem que ir encaixando as facas. Se você tem que ir encaixando as facas, você tem que ir batendo os negócios. Vocês vão ver como é que funciona, é legal. Aí você vai ganhando umas faquinhas diferentes, ok? Então vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai funcionar. Eu não sei se eu tô gravando do jeito certo, mas tudo bem, vai. Que eu mudei pra um jogo aqui, depois já voltei pra esse. Depois eu viro, eu acho que lá no primeiro dá pra virar o jogo, vamos lá. Olha lá, tá vendo? Tem que acertar o negócio. Ah, você tem aqui, lembrei. Tá vendo quantas facas você tem aqui do lado? Então, você tem que gastar todas essas facas sem se bater uma... Olha aí, que sorte que eu apertei, e é errado! Ai, caramba. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu, viu? Restart. Vamos ver se tem que pagar... Ó, tá vendo? Nada a ver, ó. Você gastou as facas, tá? Agora tem uma faca ali, vamos ver. Se você pegar na maçã... Pega na maçã... Aí, gastou as facas, beleza. Só que tem um porém. Tem hora que ele faz isso daí, ó. Ó, ele dá uma paradinha. Mas pra que tanta faca assim, filho? Vai devagar, filho. Vai devagar, neném. Aí! Aí tem hora que ele, tipo, roda pra um lado, depois ele roda pro outro. Vamos ver quantas facas tem. Eu não sei se tem tempo, eu não tô olhando pra lugar nenhum, hein. Aí ganhei. Tem tempo? Tem tempo, sim, hein. É um queijo. Olha, cuidado. Cuidado, neném. Aí. Mais uma. Olha, só... Ai. O problema desse jogo que você tem que ter... Ih, por quê que parou? Vamos, filho? O problema desse jogo é que você tem que ter paciência. Se você for uma pessoa desesperada, uma pessoa coisada, você tá lascado. Nesse jogo você não vai longe, não. Você vai fazer que nem eu aqui, ó. Agasta as facas, bate na maçã, espera uma brecha, que ele vai... Ai, rápido. Ai, tá vendo? Você não pode ser desesperado, tá? Eu sou desesperado pra esse negócio aqui, ó. Eu já gasto tudo e já era. Não tem problema. Vai lá, vai, 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 vai. Aí, tá vendo? Se ela parar e voltar... Ai, meu Deus do céu. Por quê que esses joguinhos assim, hein? As pessoas ansiosas não podem jogar esse jogo aqui, que o ansioso vai querer gastar tudo das facas. Tá vendo? Ó. Já... Ai. Quase que eu gastei uma faca na outra faca. Vamos, filho. Gori, não precisa de desespero, filhote. Gasta as facas na miúda. Aí, ó. Nossa, fazia tempo que eu não via essa gíria, hein? Alguém lembra... Não, ninguém lembra de nada. Alguém lembra dessa gíria na miúda? Quando eu era pequeno eu via os caras grandão falando, ah, não sei o que, na miúda. É, na miúda é, tipo, com calma. Eu acho, eu acho que é com calma, sei lá. Não, faca, filha. Ai, como que essas facas gostam de uma outra faca? Parece que é apaixonada pela faca, olha. Quer ficar coisada. Ó, só falta mais uma, hein? Calma agora. Aí. Vamos com calma agora. Ó, ó. O duro que é o seguinte. Se você dá muito espaço, ela é coisa. Eu não sei. Olha lá. Ai, meu Deus. Que faca do caramba. Vai, 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 vai. Mas não passamos da primeira fase ainda. Calma. Maçã, maçã. Eu gosto de maçã. Maçã é bom pra voz. Vai, Gori, gasta todas as facas. Ó, agora já tem que esperar. Ah, perdeu o bonde, perdeu a entrada, já era. Ih, errei. Maçã, maçã. Maçã, mas que coisa, viu? Cuidado, hein? Vou falar... Ai, olha lá. Você não pode ser uma pessoa desesperada, uma pessoa ansiosa, que quer gastar todas as facas. Você vai lá no psiquiatra, ele vai falar... Então, vem aqui. Vamos jogar esse joguinho aqui. Olha lá. Vamos ver se você é uma pessoa coisada. Aí o psiquiatra vai dar esse joguinho pra você. Você vai começar a gastar a faca doidada, uma faca em cima da outra. Então, ele vai falar... Não, 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 não. Você não... Ó. Ei, mãe, o que que tá acontecendo, hein? Ah, eu peguei ar agora, vai. Agora eu vou certo. Não, não tem tempo não, gente. É na miúda aqui o negócio mesmo. Buraco, brecha. Achou brecha, você manda a faca. Faca pra cima. Ah lá, ó. Tá vendo? Agora tem que esperar. Você perdeu... Ixi, é aquele buraco. É aquele coiso banguelo ali. Tá banguelo! Banguelou, banguelou, banguelou. Ai, que coisa, mano. E aí, eu não posso ir. Eu tenho que treinar esse joguinho pra mim. Ou o dia que eu ir no psiquiatra, ele vai falar assim... Gore, vem aqui, querido. Joga esse joguinho aqui pra mim. Se você não conseguir passar da primeira fase, você tá reprovado no negócio psiquiátrico. Eu não sei. Ó o banguelo, ó o banguelo, ó o banguelo. Ó, pegamos no banguelo. Vamos. Aí, ó. Pegamos na maçã, hein. Ó o banguelo. Sempre que tem um banguelo, ele para. Opa, opa. Segura. Segura, neném. Aí! Ah, bobão. Parou bem na hora do banguelo. E por quê? Queijo rock forte. Provolone. Aí, isso, menino. Ih, o que é isso? Ah, eu acho que é esse daqui, gente. Que faz assim, ó. Ó, ele... Ô, meu Deus do céu. O psiquiatra não pode ver eu jogando esse joguinho que ele vai querer me reprovar sem marcar uma consulta pra mim. Ué, mãe, eu ainda... Ah, eu não passei do chefão. Aquilo é tipo um boss. Boss é chefe em inglês, né. Boss é? É? Boss. Não, é boss só. Não tem tá, não. E aí, faca? Vai, ó, hein. Nenê. Manda peixeira no bagulho. Aí, ó. É mais uma? Aí, grande, querida. Vai, vai, vai. Ó. Se você já passou no psiquiatra e conseguiu sair desse joguinho aqui, você deixa um like pra mim. Ah, não pode parar, hein. Não pode parar. Puxa, na hora da man... Eu coisei. Aí, vamos. Ô, meu Deus do céu. Ô, gente. É o seguinte, eu vou tentar passar só dessa primeira... Ah, eu tô no estágio dois. Ah, eu tô bonito. Eu passo no psiquiatra se eu for lá. Ele vai deixar eu vir embora. Ele não vai me dar uma camisa de força de presente pra minha mulher prender eu lá em casa. Calma, calma, calma. Ai, não, não. Caramba. Não, 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 não. Deixa eu ver. Ah, por que aqui tá marcando estágio um? Estágio dois. Eu não tô entendendo esse negócio, hein. Vamos ver se nós vamos lá no boss de fete. Eu tô só gastando faca, psiquiatra. Calma, filho. Olha lá. Ai, meu Deus. Só de pensar no psiquiatra, eu erro. Ele coisa assim pra mim ver que tem um lugar banguelo que dava pra ter coisado e eu não coisei. A última, hein. Ó, 92 maçã ali eu coisei. Nenhuma, estágio um. Aí, estágio dois. Faca. Manda faca. Manda. Não, a maçã escapou. A fase do psiquiatra, hein. Não, psiquiatra. Não, não é essa a do psiquiatra é essa. Ah, é essa daqui que é a do psiquiatra, né. Era aquela lá não, hein. Vai. Por favor. Não. Vamos lá. Fazer um negócio. Agora, hein. Essa é a última, ok? Essa é a do psiquiatra. Psiquiatra, psiquiatra querido. Calma. Na moral, agora é assim. Aí, agora. Tá vendo como que é da hora? Ó. Ixi. Olha lá. Olha, ficou quase que entrou uma faca na outra. É, podia, hein. Olha, eu nem mudei de faca, gente. Vai, faca. Vai, filha. Isso porque ele nem está vortando, hein. Olha lá. Banguelo. Cadê o banguelo? Ó o banguelo. Tá vendo que joguinho ladrão? Vai rapidamente. Tá lá, ó. Nossa. Ó, essa não valeu, hein. Essa não valeu. Ele ameaçou e vortou o negócio. Não pode. Se ele andar, ele tem que ir embora. Ele não pode ir. O ônibus não pode fazer de quanto que vai embora pra deixar o passageiro no ponto e vortar pra pegar ele e falar assim. Ah, eu estava brincando. Eu trollei o C. Não, não pode trolar. Eu estou pagando a passagem. Eu paguei a consulta no psiquiatra. Psiquiatra, querido. Não veja eu jogando. Ah lá, ó. Ó, gente. Dá um ímã no dedo da gente. Não, não pode. Esse joguinho aqui é do mal. Esse jogo é mais do mal do que o da bolinha. Tem um ímã no dedo da gente. Parece que o joguinho puxa o nosso... Ó, eu não quero apertar. Apertar. Ah, não. Agora eu queria. Agora eu queria. Ó, eu estou querendo. Agora eu estou querendo. Ó, estou querendo. Ó, eu quis. Agora eu quis. Está vendo? É agora. Vamos ver, filho. Pelo amor de Deus. O que é isso? É uma tomate? Olha lá. Olha o banguelo. Passei, hein? Eu passei? Ai, passei. Não, 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 não. Eu não vou mais ir por impulso, hein? Olha lá. Ó, ó. Bom, chega, né? Eu queria mostrar para vocês. Está bom assim? Não, 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 não. Espera aí. Acho que eu ganhei essa faca, hein? Vamos ver. Psiquiatra, só mais esse para ver se eu ganhei a faca. Vamos ver se eu ganhei a faquinha. Ué? Ah, eu não ganhei a faca? Olha que jogo mentiroso, só para eu jogar mais. Meu dedo está... Aí. Vai, 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 vai. Banguelo, banguelo, banguelo. Nossa senhora, passou na trave. Banguelo, querido. Maçã. Ah, é tomate. É isso, é uma maçã ou um tomate, hein? Ó, de novo já? Vamos, 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 vamos. Ah lá, está vendo? Ele voltou. Ó, ó, e o ônibus querendo deixar o passageiro para trás. Ah, eu queria pelo menos... Espera aí, gente. Olha o seguinte, vai. Eu sei que vocês já estão de saco cheio já desse joguinho, mas espera aí. Eu só sou o 6, eu baixava, hein? Esse joguinho, ele é coisado. Olha lá. Ai, minha perna está até doendo. De tanto eu dar tapa no joelho aqui na hora que eu erro. Vai. Assim. Ele controla a mente da gente, esse jogo. Ele faz... Aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta. Não, eu não quero apertar agora. Olha lá, ele falando para mim apertar. Aí, está vendo? Ai, meu Deus do céu. Vamos pelo menos trocar de faca, né? Essa Guinsoo 2000 aqui não está funcionando. Guinsoo. Será que tem a Guinsoo aqui nesse joguinho? Eu quero uma Guinsoo 2000. A Guinsoo 2000 que corta latinha, corta prego, corta parafuso. Você esqueceu a chave do carro? Você pega uma Guinsoo 2000 e abre a porta. Ai, caramba. Ó. Ih, esqueci a chave do carro lá dentro. Pega uma Guinsoo 2000 e abre o carro, ué. Você abre o carro que nem abre uma lata de sardinha. Depois vai ter que levar no martelinho de ouro. Aí o martelinho de ouro vai falar assim... Ah. Tá, peraí, jogo. Aí o martelinho de ouro vai falar assim... O que você usou para coisar seu carro? Eu usei uma Guinsoo 2000. Falei, vixe, filho. Então, esquece. Vai ter que comprar outro carro. Comprar outra porta. Comprar outro negócio. Guinsoo 2000 é carniça, hein. Guinsoo 2000 é do mal. Puta, do mal é esse negócio aqui, ó. Ó, mas toda vez que morre, começa do zero? Ah, ó meu dedo. Ó meu dedo dando coisa. Ó, ó. Aí, tá vendo? Nossa senhora. O bom... Vocês viram aqui o negócio? Ah, eu acho que eu sei porque eu não tô ganhando faquinha. Eu não tô ganhando mais Guinsoo 2000. Por quê? Porque eu desliguei tudo aqui, eu acho. Aí, tomate. Eu não sei. Que tomate amarelo dentro? É essa maçã que tá muito mal desenha. Ó. Vocês viram o negócio? Ele deu tipo uma travadinha. E roubou eu. Vamos lá. Guinsoo, Guinsoo, Guinsoo. Guinsoo, 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 Guinsoo. Psiquiatra. Aí, o psiquiatra que é o culpado. Ele me deu uma Guinsoo 2000. A Guinsoo 2000 é a faca do mal. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu tô indo bem. Olha aí, ó. Vamos. Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral. Agora ferrou. Quando ela dá essa parada... E agora? Onde eu vou achar um pedaço banguela aqui? Não vem devagar, fortão, não. Vem devagar. Aí. Vixe, psiquiatra. Psiquiatra. Tá vendo? Psiquiatra, filhote. Não, eu vou ter que ir na moral agora, hein. Eu não quero... Olha lá, ele tá falando pra mim. Ele cutuca aqui no meu cérebro. Aperta, aperta. Olha lá, ó. Ah, chega, vai. Então, é esse o joguinho aqui, galera. Não, não pode falar, galera, no vídeo do Gore. Mas é esse daí, ó. Eu não consegui nenhum... Deixa eu ver o que é esse challenge aqui. Tem que pagar isso daqui? Deixa eu ver se tem que pagar. Ah, não. Deixa eu ver como que é. Não, eu não quero mais. Eu tô sossegado. Olha lá. Olha a parada. Ah, parada. Não, não, não. Peguei ar já. Peguei ar, peguei ar, peguei ar, peguei ar. Então, galera, o jogo é esse daí, ó. Pode baixar, ó. Knife Hit. Esse jogo é do mal. É o jogo do psiquiatra. Guinso 2000. Deixe seu like, deixe seu comentário. E eu fui. Até a próxima. Tchau, tchau.